E a gente foi durante muito tempo, assim, realmente no fundo do poço, buscando qualquer espaço que eu tivesse. Então, nesse ano de 2010, tu tomou a decisão pra, de fato, seguir teu sonho. E foi muito feeling, né, Nanta? E nesse sentido, tu começou, então, tu já fazia show até então, tu tava começando a fazer shows. E a partir daí, como que foi, assim, esses próximos anos, assim? Foi show mais fechado? Pra muita gente, principalmente pro meu pai, por exemplo, que ele que me instruiu a fazer essa coisa da administração, ele não enxergava isso como uma oportunidade. Porque, naquela época, eu sou do subúrbio, da parte mais humilde, periférica do Rio de Janeiro. E os shows, na verdade, eram apresentações totalmente irregulares, em favelas, em lugares muito perigosos, em lugares que não podia, teoricamente, se chamar de um show, etc. Minha família, meu pai não enxergava como uma oportunidade. Já minha mãe e meu irmão, eles não gostavam, mas eu falava que ia dar certo, que era pra acreditar, então eles iam no que eu tava falando. E a gente foi, durante muito tempo, assim, realmente no fundo do poço, buscando qualquer espaço que eu tivesse. E aí foi bem, assim, com o meu povo, um público bem de onde eu sou, né? De onde eu me originei e que começou a frequentar, a consumir o meu trabalho. E aí, com isso, eu consegui ir crescendo, dali pras favelas mais ao lado, das favelas mais ao lado pra cidade, da cidade pro estado, do estado pros outros estados, e fui crescendo. Obrigado.